Sabem qual é a primeira coisa que eu faço na segunda de manhã? É consultar o site da Salivari e fazer o meu pedido da semana. Sim, porque com a Salivari a gente sabe que vai ter muita praticidade e principalmente muito sabor nos nossos almoços, nas nossas jantas, porque são só oito minutinhos de micro-ondas e a gente tem um prato completo com acompanhamento. O cardápio da Salivari é muito variado. Eles têm o cardápio Kids, eles têm desde a feijoadinha até o camarão com catupiry. Enfim, a Salivari tem pratos incríveis, maravilhosos, tem também os caldinhos e vale a pena a gente encomendar, porque além de ser super prático, os pratos são super nutritivos e eu quero então convidar vocês, para quem ainda não conhece, conhecer a Salivari e para quem já conhece, lembrar de fazer o seu pedido na segunda-feira e garantir uma semana com toda tranquilidade.